É os leões do São Miguel caralho, é o SM, é os viracopo caralho, daquele jeito 29 de agosto de 2018, foi fundado os viracopo, São Miguel é só os loucos Se reúne os amigos, vai pro estádio pra torcer, incentiva o leão, só pra ver ele vencer Tá ligado é os viracopo, comando o mesa de bar, os leões do São Miguel, é melhor tu respeitar Os Jair, o Suf e o Ney, o Dinu e o Renatinho, como o Lacha e João Paulo, o Carcassi e o Pedrinho O Alex, o Heitor, a Jamile e o Gracie, com o Rogério dos Queijos e também o Mão do Luizinho São Miguel é picolô, é melhor tu se ligar, respeitar os viracopo, comando o mesa de bar Leões do São Miguel, passe a respeitar, chegou os viracopo, comando o mesa de bar Bondidos viracopo, só torcedor fiel, é os leões do São Miguel Bondidos viracopo, só torcedor fiel, é os leões do São Miguel 29 de agosto de 2018, foi fundado os viracopo, São Miguel é só os loucos Se reúne os amigos, vai pro estádio pra torcer, incentiva o Leão, só pra ver ele vencer Tá ligado, é os viracopo, comando o mesa de bar, os leões do São Miguel, é melhor tu respeitar O Jailson e o Ney, o Dinu e o Renatinho, João Bulacha e João Paulo, o Carcassi e o Pedrinho O Alex, o Heitor, a Jamile e o Gracie, com o Rogério dos Queijos e também o Mão do Luizinho São Miguel é picolô, é melhor tu se ligar, respeitar os viracopo, comando o mesa de bar Leões do São Miguel, passe a respeitar, chegou os viracopo, comando o mesa de bar Bondidos viracopo, só torcedor fiel, é os leões do São Miguel Bondidos viracopo, só torcedor fiel, é os leões do São Miguel Bondidos viracopo, só torcedor fiel, é os leões do São Miguel